E os dois candidatos à presidência da República foram punidos pelo Tribunal Superior Eleitoral por ofender o adversário em propagandas de rádio e televisão. As trocas de farpas na campanha têm incomodado também os eleitores. Faltando menos de uma semana para a eleição, o ânimo dos candidatos à presidência aparentemente se acalmou. No último debate, os dois concorrentes preferiram discutir propostas em vez de trocar acusações. Bem diferente do início do segundo turno, que teve fortes ataques pessoais nas propagandas e rendeu confrontos acalorados na televisão. O clima acirrado cansou os eleitores. É muita conversa e pouca proposta. Não é briga que vai resolver. Abordar mais os assuntos objetivos, bons para o país. Não ficar assim, num bate-boca de vizinho. Para tornar as campanhas mais informativas, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu os ataques entre candidatos. Até agora, o TSE suspendeu cinco propagandas da candidata Dilma Rousseff e quatro do candidato Aécio Neves. Os dois concorrentes perderam tempo de propaganda pelo descumprimento da norma que passou a valer na quinta-feira. Uma das liminares retirou dois minutos e meio das inserções da coligação de Aécio na televisão por um vídeo que questiona a conduta de Dilma no caso de corrupção na Petrobras. A candidata do PT à reeleição perdeu 36 segundos de cada bloco do horário de rádio pela paródia com a música O Minas Gerais, considerada um hino do Estado. A montagem irritou o eleitorado mineiro que reclamou nas redes sociais. A instituição tem todo o direito de dizer que esse horário que é especial e que é financiado pela população, pela sociedade, ele não deve, não pode se prestar a ataques que passam completamente do que seria um nível razoável. Tentar ganhar o eleitor pela rejeição ao outro candidato é uma estratégia inspirada principalmente nos políticos norte-americanos. Para essa psicóloga, é um recurso que prejudica as eleições e pode ter um resultado contrário ao esperado. Você pode, inclusive, perder votos porque os eleitores, eles dão mais audiência, mas eles podem, naturalmente, ficar decepcionados com algumas atitudes. Sous-titrage Société Radio-Canada